O Guima desacreditado, perdemos o Caster, tá? Não, não é possível. Aqui 2v1. Olha aí, cara. Sozinho. O Exit tava ali olhando pro Cat, né? Ele tinha que ter dado o companheiro ali, a ajuda pro companheiro. Consegue agora aqui muito bem o Clutch, mas cara, um round muito punitivo por último... Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo. Fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa. São os melhores momentos. Bora lá. ...pensando pelo canal, agora pra cima desse mundo sai de gira B. Tem somente o Nari ali agora pra pegar o Pito. Ele já pega o primeiro, mas é rapidamente trocado ali pelo Exit. Chuca, viu, do jogador Kazak aí da Aurora. É, vamos ver como é que vai ser. Olha lá, zicado com sucesso. BRN, vamos pegar um safe, pega o outro pra cima do Latik. Agora sobrando somente Kensee Selter. Jogadores agora aqui vindo pra cima. O Kensee consegue pegar o primeiro bate pra cima do BRN. Vai sobrando, agora ali somente eles. Já é cobrado pelo drop o Kensee. Vai ter estouro no B. Enquanto é isso mesmo, olha como o Exit começa. Olha o Latik, meu Deus do céu. Pega o primeiro, o Nari também consegue segurar o Insane. E agora o time do BR que ele erra, se ele consegue, vem a passagem. Agora o BR. E vai acabar sendo cobrado pelo Lack. C4, vai sendo colocado ao solo safe, consegue fazer a primeira troca pra cima do Kensee. Já vem agora o Latik, o Lack pegando o Zé. Tá bem posicionado. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. E já vem então o Celtic. Acaba sendo obliterado ali depois na troca em cima do safe. O BRN consegue muito bem. Kensee, agora solta o spray. Pune 2. Jogadores sobrando somente o BRNzão de AK contra 3. Ô, brilha. Agora aqui o BRNzão é o 3x3. Tá tudo igual. 15 segundos aqui. E cara, ninguém ainda pegou nenhum abate. Vamos ver agora como é que vai ser essa abertura. Agora faltando a menos de 10 segundos. BRN pega o primeiro abate para cima do Nari. Lack ainda tá por ali agora. Já vai sendo encontrado e abatido pelo Bensane. Precisa clicar logo no C4 ou Exit. Na bala que os jogadores já garantem. Todo mundo corre o latique. O ponto é do mi BR. Drop já foi abatido. Jogando muito aqui o latique. É WP russo aí, cara. É o destaque com certeza aí, né? Desse primeiro mapa. Não tá ali perfumando muito bem o Kensee e o Norwick. São jogadores também que costumam destacar muito lá. Que ainda já pega o abate para cima do Exit. Meu amigo do céu, hein? Rola a latique. Meu Deus, cara. Ele não para, viu? Ele punha ainda mais o agro BRN. Exit vai ficando no 4x2. Quem se finaliza o Insane sobra somente o safe. Ele ainda pina. Agora ele para cima do Norwick. Acaba sendo abatido. Eu acho que apesar dos frags não estarem nada absurdo, né? De ruim. Olha o BRN. Vamos ver se a gente ficou o time russo aqui, né? Vamos lá. Vem aqui de novo agora. Lack e Norwick já conseguem pegar dois. Insane. Pega um, mas é trocado pelo Lack. Ele vai ficando no 3x2. Agora dois jogadores ainda ali. Agora pelo Nilba. O BRN consegue pegar o primeiro. Pega também o segundo. Fala do BRN. Olha isso. Sobra agora somente o safe. Sozinho aqui. É o último round, né? Não tem o que fazer. Tudo para cima. Vamos ver agora como é que ele vai trabalhar. Já pega o safe. Meu Deus do céu. Agora trazer de volta aqui nessa segunda metade. O mapa é de sua escolha. BRN já pega o primeiro abate para cima do Ken. Se consegue agora aqui o segundo abate. Vem aqui para o terceiro. É cortado pelo Latik enquanto o Latik pega dois. É o que vai acontecendo. Hum, ele viu o Exit. Meu Deus do céu. Vai tentando se aproximar agora aqui para pegar nessa punição do Post-Plant. Meu Deus do céu. Para que veio a sua USP? Se o Latik só vai simplificar aqui. Nossa senhora. O uso do round e até um pouco mais. O Latik aqui. Então o drop sozinho. O safe já pega um. Consegue a troca ali. Agora o Ken se ir para cima do Insane. Safe acaba tendo que reposicionar. Termina o Molotov. Está com apenas 30 de HP. O drop consegue pegar o abate para cima do Latik. 4x3. Agora aqui a empenha ali. O BRN fazendo a passagem lá pelo canal. Enquanto o Greg vai fazer essa entrada. O Celtic já obliterou o primeiro para cima do safe. Vai vindo agora ali o Exit ainda nessa defesa. Vai agora tentar pegar aqui os jogadores. Enquanto ele já é encontrado pelo caverno. É batido pelo Nori. Eram 4x3. Já viram então 3x2. Com o drop chegando ainda lá pelas costas pelo caverna. E o BRN Zan tentando ainda guardar esses armamentos. O BRN agora ele vai querer guardar também. O BRN também está com o STR. Tem a troca agora ali do Exit. Já pega o primeiro. Mas acaba sendo rapidamente trocado pelo Latik. Agora o Celtic vem ali para cima do Insane. Ele consegue pegar o abate. Troca já aqui para essa MP9 no Macar. Safe finaliza o Nori. Que é tentando fazer um avanço ali pelo caminho de rato. Agora sobrando somente o Latik e o Latik pelo safe. E o Latik vai tentar encontrar esse confronto aqui. Já encontra o BRN Zan. O Blitera rapidamente ali para trazer esse primeiro abate. 3x2. Safe. Drop Insane. 3 agora vindo lá pelo caverna. Latik está cravado no Pixel. Se abrir sem dar um ombrinho vai acabar tomando. Vamos ver. Passa um rápido ali. Agora na passagem. Latik segura um. Latik segura outro. E agora aqui virou um V1 com o Insane com apenas 12 de HP. E o Latik tem a aposta da C4. Vai para cima. Erra o primeiro disparo. Aqui já não tem mais tempo. O Insane ponto. Já é do time da Aurora. 15 a 5. Rapaz. Aí é que tu. Da Aurora. O Insane. Já vai agora ali pegando esse primeiro abate. Rapidamente foi trocado pelo Kenzie. Exit. É o solo bomb desse bom site. Agora aqui tem que parar a mira para tentar segurar. Enquanto ele faz a flash. Já vai tentando o repulsionamento. Exit. Pega mais um ali. Agora na granada. Celter está pelo pilar. Agora para tentar buscar esse confronto. Existe mais um abate nas mãos dele. Vem agora ali o Celter para conseguir a troca. 2x2. C4 em posse do safe. Mas o Latik abre e garante um belo abate. Ele estava olhando para C4? Ele estava ali marcando a C4. Mas o Latik estava olhando para ele. Então. Ele tinha que ter olhado na passagem da liga. Drop. Agora já pega o primeiro batido do Latik. O Celter consegue. Já ali agora fica cravado. Quem tira mais dano até então aqui. Agora o Drop. Granadinha. Vai. Mas não tira muito dano. Deixa o Molotov agora na descida. Enquanto o Latik tem 30 segundos. E vai parando a mira. Celter, né? Perdão. Vamos ver aqui agora. Celter contra Drop. Drop. Garante o sétimo ponto. A Belda uma mordida aqui. Só para ficar ligado. Vamos lá, meus amigos. Aqui o Insane já pega um Drop. Segura mais um para cima do Ken. E agora. Agora. Tem que levar aqui ao quarto. Granada e atira ali agora o safe. Consegue garantir o abate. Nori já toma uma flecha que ele não consegue nem descer ali pela ponte. Vai vir agora ali para aquela passagem. Enquanto o Latik segura um, dois jogadores. Olha o Latik no clutch. Já vimos um Ace Clutch hoje. Vamos lá. Vai tentando ainda vir para cima. Ele não tem ali. Agora nada a perder. Mas já perde então o seu... É tipo um casaco com um E no final. Perfeito. Cazaco, né? Drop. Pega mais um abate para cima do Ken. Se a Aurora vai sentindo o confronto. Olha. Ih, rapaz. O Herper. Abri para o fundo assim. Sem nada. Somente pulando. Está maluco, né? Agora vamos ver como é que vai ser. 5x3. Vem o Drop. Junto do BRN. Conseguindo rasgar. Agora para pegar mais um abate para cima do Lack. Celter. Vai tentar fazer agora aqui essa abertura para cima ali do bomb site da A. Tem o Insane. E o Exit ali ainda nessa defesa. Insane pelo paredão. Vem agora ali os jogadores para cima dele. Latique pega o primeiro. Vai chegando agora aqui na tentativa de cobrança. O Exit. Não consegue finalizar. Puxa de um lado. Puxa do outro. Latique. Celter. Grava agora aqui no pixel. BRN. Vai dando o ombrinho. O ombrinho. Consegue abrir rasgando enquanto o Latique pega o primeiro. Mas é cobrado pelo safe. Bom, Turb. BR. Teremos um rei. Olha o safe. E conseguiu encaixar bem essas lacas. Olha o BR. Consegue pegar o primeiro para cima do Celter. Perde já aquela K. Mas o Norway ainda recupera ela. Vem aqui para cima desse round. Agora os jogadores do time do BR estão demorando muito para fazer esse retake. Vai ficando sem tempo. Insane. Consegue agora o BR. Conseguiu aquela troca para cima do Norway. BRN. Zé pega mais um safe. Pega outro. Para cima desse bombe satirar. Já vai entrando por perto agora aqui do time da Aurora. Vem avanço. Norway. Já pega o primeiro para cima do Exit. 5v4 agora por perto dos jogadores do time da Aurora. Insane. Vai tentar gramarotar. Mas ele pina. Norway. Pega mais um. Abateu para cima do Insane. Aqui é o GG. Meu amigo do céu. Caiu a casa do time brasileiro. Olha o corte de rotação agora do Celter. Vai poder pegar o primeiro. Tem também jogador agora ali pelo canal. Já caiu safe. Vitória do time da Aurora. 16x13. Exatamente. Mais uma vez aqui o porco inteiro. O Latik já caiu. É. Olha o safe. Já pega rápido aqui o Latik. Mas o Ken se consegue chamar naquela troca. Pega dois jogadores. E foi trocado também pelo Insane. Já vai vindo de novo. Agora aqui para cima. Vamos ver como é que vai fazer. Então já aqui agora a defesa do BRN Zunk. Toma o HS. Tem que sair dali. Enquanto vai sendo o bombe passado. Lá para esse bombe sair de tirar B. O Insane vai ter que segurar. Agora já consegue segurar o primeiro para cima do Latik. Vamos ver essa troca agora. Mas ele mais uma vez pegou a bate para cima do Celter. Sabe agora do Norway. Ele vai querer abrir. Tem dois. Para tentar fazer agora aqui essa defesa. Vai tentando colocar. E é abatido pelo Insane. Contra um eco pelado da Aurora. É meu amigo. Vamos ver então. Olha o BRN Zunk já farmando rápido. Quatro. Abate. Sobra somente o Ken se. Está lá naquela passagem ainda do Secret. BRN Zunk consegue muito bem esses quatro abates. Sensacional. Agora aqui para trazer esse retorno. Jogadores do time do MIBR. Tendo o Tite aqui. Não tem essa quatro. BRN Zunk. É ele para o Ace. E ele consegue. Ace nas mãos. Os dois jogadores vão passar de costas agora aqui para ele. Ele visualiza o primeiro. Vai imaginando que pode ter mais aqui. Vamos ver o Norway. Já cai rapidamente agora aqui o Ken se. Vem para cima o Norway. Obliterado pelo Exit. Três rounds. Três kills já aqui para ele. Exitados. Exato. Viu. Foram pela saída mesmo. O Insane. Já rasga mais um Insane. Vai sobrando agora somente o Seltzer. Está descendo ali. Volta. Consegue pegar o abate para cima do Insane. Trocado pelo Drop. Ponto do MIBR. 3 a 1. E o Safe está cravado pelo fora. Vamos ver o Safe. Já pega o primeiro. Vai buscar o Corre Pique. Pega dois antes de cair. Quem se não foram abatidos. Trocado pelo Latique. Ele passou para o Bombe. No momento da passagem o Seltzer tira a mira. E olha o Insane. Pega o primeiro. Latique agora consegue a troca. Vai atrapalhando aquela Pro. Drop contra Latique. Sabe onde está agora ali pelo Batman. O jogador do time da Aurora. Vai abrindo. Ah, meu amigo. Drop. Aí você pediu. Exatamente. O Veonor já vem aqui avançando. Agora já também toma muito dano. Round complicado para os jogadores do time da Aurora. Agora mais do 15 já consegue muito bem agora pegar esse abate para cima do Exit. 5x4 vantagem do time da Aurora. Agora no round crucial para o time do BR conseguir quebrar esse time da Aurora. E conseguir performar ainda mais agora aqui. Mas o BR acaba tomando de ladinha para o Seltzer. Que foi ali uns 10 disparos para conseguir finalizar. Meu amigo. Olha o round proibidaço que o BR vai tomando. É aqui o Insane para se encaixar, viu? Meu Deus. Encaixou. Foi uma bala na cara dele. O 9 já pega mais um para cima do Drop. E aqui vendeu. O IGL. O IGL. Isso mesmo. O IGL aqui da Aurora. Olha o Insane. Jogando muito o Insane nesse mapa. 9 barra 3 até então. Mas já é trocado agora pelo Kings. 3v3. Drop para rasgar dois jogadores. Latique agora o único vivo. Vai ainda. Já é aceitando ele na perna o primeiro dia. Meu amigo. Latique ainda pega. Vamos lá. Aqui é para farmar, né? É, o Celtic já leva o primeiro bate para cima do Insane. Já vem agora aqui para cima. O Drop vai tentar marotar. Agora pega rapidamente dois jogadores. O safe consegue segurar mais um para cima do Nori. Já vem o safe segurando. Existe e finaliza. Oito proibida. O Nori ainda fazendo aquele retorno agora. Enquanto a gente vai acompanhando aqui um confronto sensacional. Existe que é jogo. Vai encontrar o Nori agora aqui de costas. 3x3. Olha o safe. Olha o safe. Pega um. Vai de AWP agora cravando no pixel. Jogadores vão ter que abrir para cima dele. O Lack. É obliterado num varado sensacional do safe. Pega dois. Vem então agora aqui para esse jogo ainda. Na flash perfeitinha. Agora Latique pega um. Salt. Ele consegue. Safe chama na troca para cima do Latique. Nori ainda está posicionado por cima do miolo. Quem se pega mais um agora para cima do Insane. Somente Existe e safe. 4x2. O safe ainda vai tentar fazer uma abertura agora aqui. O Lack vai tentando marotar ainda para essa passagem. E o Existe agora aqui para tentar pegar o primeiro para cima do Ken. Se não consegue. Valoriza. Joga agora fechado ali enquanto Existe. Vai sendo sanduichado. Não consegue pegar o abate. É trocado pelo Ken. Vem agora somente o safe. Já pega um. Acerta o HS. Vem agora para o terceiro ali ainda. Em cima. Acaba as balas. É pontão. Já está ali cravado agora nessa saída da Smoke. Vem radiando agora aqui os jogadores do time. Dá a Aurora mais a defesa. O Gré rápido para cima desse montante da B. Ah, Insane. Falta pegar arma na mão. Vem de novo agora aqui mais uma kill. Então para o Latique. Latique pega dois. Safe cobra 4x3. Round perigoso para o time do MIBR. Agora ainda na defesa do Latique nesse bom site. Vai ali agora tentando buscar o confronto. Consegue muito bem agora levar o safe. Leva também o Existe. Aqui é 7 para a Aurora. Somente 11 para o MIBR. É agora o Latique ligou o monitor, né? Virou para o lado do CT. Reaprendeu a jogar. O BRN está sozinho. Pode levar um. Negativo. Exato, né? O famoso... Tem que tentar puxar. Opa. Latique já foi. Agora ele no pezinho. Já vai cravando na passagem agora. Enquanto o Latique já... O Lack, né? Já vai tentando chamar aquele reposicionamento. Descido agora pela rampa. Já vai tentar vir por esse bom site da B. Não desceu ninguém ainda. E o BRN está cravado agora ali naquela passagem do Secret. Ele é quem vai tentar gravar o ataque para fazer esse corte de rotação. Para cima ali do Kensei e do Lack. Vamos ver ele. Meu amigo. Lack já pega o abate. Vem o Norby. Agora tentando chamar. C4 já foi colocado ao solo pelo time do MBR. Agora é retaque por parte do time russo. Drop. Vai ali agora abrir e vai tentar rasgar. Enquanto ele foi rasgado, o Insane consegue a troca. 3x2 safe Insane para continuar agora aqui na defesa desse round. Vai vindo ainda um lá pela janela e outro jogador agradecendo pelo duto. O Insane virou as costas. Está aberta a porta, Insane. Meu Deus. Olha para trás, Insane. Ai, meu amigo. Quem se pega o abate é round do time da Aurora. É, rapaz. Você vai ver quando eles chamarem o Megazord. Olha o BRNZAM, meu amigo. Pelo amor de Deus, não chama, né? Alguém derruba o Megazord deles. Vem o MBR agora aqui nesse 11x9 para tentar garantir o décimo segundo. Exato. Agora fica bom, viu? O time do MBR agora você tem que tomar cuidado no relógio. 50 segundos. A gente sabe que o Nori segura muito bem esse posicionamento. Vai dando ali o pulinho para a transformação. E o Setter leva dele. Consegue devolver agora ele para cima do BRNZAM. Nori vem tentando agora aqui cravar no pixel. Já acerta o primeiro, está ligado para cima do Existe. 4x3. Vai ter granata agora ali na postagem do Double Doorway. Ele vai quebrar as portas. Nori agora vem ali ficando no pixel onde o Existe já pega o primeiro para cima do Setter. Nori consegue pegar o safe. 3x2. Agora o Latik desceu pelo duto. Vai ficando cravado. Enquanto aqui o Nori segura mais um para cima do Insane. Dois jogadores meados. Agora o Drop já pega o primeiro. É o Latik no clutch. Vai ter plant da C4. Ai, meu amigo. Não cai. Boa. Vamos lá. 2x1. Os dois jogadores foram para as costas. O Latik vai tomar. Ele toma. É ponto do MBR. Vamos ver agora como é que vai segurar ali. Enquanto o Lak agora já marota pelo Batman. Consegue pegar o primeiro. Tem ali Smoke já na passagem do Double Door. Tem então agora ali errando os disparos do Lak. Nori já foi abatido pelo Drop. Latik agora vai ter ali o jogador chegando pelas costas dele. É o Drop. O Insane chega pelo Breaking Bad. Latik eleva o Drop. Cai agora mais um nas mãos do Latik. Safe. Consegue devolver para cima do Lak. Olha o cheirinho de plantas, viu? Plantou. Tá bom. Aí aqui já ficou muito bom para o MBR, tá? O Insane preferiu ali pegar aquela K. Vamos ver agora como é que vai jogar. Latik, Celtricense. Vem já o Celtic ali para cima. Ele cai rapidamente nas mãos do Insane. É o Safe. É o Safe no Clutch contra dois. Vamos ver o Safe agora. Tem que punir rápido. Agora aqui já um na passagem. Vamos ver. Vai vir agora ali o Kenzie. É punido. Somente agora aqui parar a mira. Chamar para cima agora do jogador Latik. Vamos ver. Faz o pulo ali. Vai mais. Ai meu amigo. Era só dar um ombrinho. Vamos lá. Vamos segurar para cima desse bom site. Da outra já vai tentando espamar ali. Não consegue pegar. Nori já pega o primeiro bate para cima do Insane. Nori agora segura mais um. Vem ali ainda. Agora o Celtic tem para conseguir enfileirar mais um. Já cai ali nas mãos do Exit. Nori segura três. Safe vai vir para cima. Vai ser cobrado. Agora ali o Nori. Mas é um 3x1. Safe com apenas um minuto aqui para trabalhar. Vai ser punido pelo LAC. 13 para o time da Aurora. Despenso comentários. É. Mas ali olha. O 11x4 enganou. Enganou demais. Tá. A gente achou que estava bom. Mas. Rapaz. Será que tem volta? Vamos lá. É. Leva o primeiro bate para cima do LAC. Dá para acreditar ainda aqui no time do BBR. Está nas mãos do Latik ali. Agora para fazer a defesa. Em cima da sala de troféus. Deixa o Smoke. Vai puxar um reposicionamento. Jogadores do time do BBR. Parando a mira agora aqui. Tentando encontrar o erro. Enquanto o Nori vai tentando ainda chamar no off-angle ali. Vai acabar sendo punido talvez pelo BRN Zan. Vamos ver. Nori vem abrindo. O BRN Zan para a mira. Vem agora ali. Pega o primeiro. Quem se abre. Toma também para o BRN. Olha aí o BRN Zan trazendo belos abates aqui. 23 kills nas mãos do brasileiro BRN Zan. Esse é o Teri Latik. Aqui ficou bem interessante. Vamos dizer que o Breno aí, o BRN Zan, que jogou demais aqui. Leva três kills que desbalanceiam aqui o equilíbrio. Essa partida aí, o Latik também vai de vala. Olha aí. Entrar numa atuada boa e levar três seguidos. É, meu amigo. Vamos lá. Safe leva o primeiro. Toma agora aquela luspada ali ainda do BRN Zan. Agora enquanto vem avanço aqui pelo fora dos quatro jogadores. Tem que ter rápido domínio. Eu acho que aqui é passagem cat e volta A, viu? Se ir para esse bom site tirar B, vai acabar caindo na arapuca russa aqui. E é o que eles estão fazendo, viu? Vão direto para o B. E olha o céu. Vão bater de frente. Está o Tertar de AK. Já foi obliterado. Consegue recuperar rápido aquela. Cali o Norway. Ele já segura um. Vem pegando dois. Vem para cima dele ainda. Agora aqui os jogadores. O safe. Está cravado lá atrás agora do bombe. Não acerta o disparo. Já tem que rodar, meu amigo. Vai logo para esse bom site tirar. Já sabe que os dois jogadores estão aí. Enquanto ele está de USP num pixel ali. Interessante para tentar pegar no pós-plante. Olha lá. Cadê? Cadê a defesa? Meu Deus do céu. O Guima desacreditado. Perdemos o Caster, tá? Não, não é possível. Aqui 2v1. Olha aí, cara. Sozinho? O Exit estava ali olhando para o Ketner. Ele tinha que ter dado o companheiro ali. Ajuda para o companheiro. Consegue? Agora aqui muito bem o Clutch. Mas vamos ver agora aqui na lei do time. Ele vai se apunindo. Meu amigo. Ben Renzan. Pega o primeiro. Nori. Já consegue devolver rápido para cima do Exit. Apenas 10 segundos agora. Nori já segura três jogadores. O Nori. 4k nas mãos dele. Latik finaliza. Ele vem buscando bons reposicionamentos. Olha aí. Já vai na dele. Ben Renzan. Acaba sendo abatido. Latik ainda se reposiciona. Agora para tentar pegar mais algum abate. Passa pulando. Agora Latik pega mais um para cima do Exit. Granada agora para tirar muito dano ainda para cima dos seus oponentes. Ele crava agora aqui na saída. Enquanto vai ter uma flecha para cima dele. Vai ficando muito cego. Mas não teve troca ainda. Lack pega um. Safe e Insane conseguem agora aqui as trocas. O Safe. Acaba sendo abatido pelo Latik. É para dar o GG ao time da Aurora. 15 a 14. A Aurora vindo para um jogo maiúsculo aqui. Trazendo um 2 a 0 em cima do time do Meio de Brasil. Insane. Vem tentando o reposicionamento. Vem agora ali. Três jogadores. Já visualizaram. Já sabem para onde se encontra. Ele é abatido pelo Celtic. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver. E acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí